Ele era o mais forte e brutal da família das sombras, uma casa perturbada de assassinos e espiões que fazem todo tipo de trabalho sujo. Depois de dedicar toda a sua vida pela família, o Saul Cooper foi traído. Um dos nobres dizia na frente que ele traiu e conspirou contra eles, e por isso ele foi condenado a uma execução de 100 espadadas nas costas. Ou seja, ele foi enganado pela família e pelo mestre em quem ele confiou. No final ele morreu de forma injusta, mas felizmente ele renasceu voltando com um ódio tremendo no passado. E mesmo que ele tenha 3 anos, ele jurou que vai se vingar de todos aqueles que o traíram, porque ele vai estar apenas devolvendo o favor. Mas antes disso a história começa falando sobre o Saul Cooper. Ele se tornou a sombra mais útil da família Cooper, só que ele foi decretado a morte pelos outros membros. Quando ele soube disso, ele tentou lutar, mas os caras chegaram entalhando as costas dele. E no meio disso tudo, ele pensava que se existisse uma próxima vida, ele iria se vingar de todos. E foi nessa hora que ele acordou em um chão de palha. No mesmo tempo que ele levantou, ele estava pensando que tudo isso era muito familiar. Uma das empregadas gigantes apareceu mandando ele se limpar, porque alguém vem buscar ele. Aí o Saul olhou com a cara feia e a barriga não chegou dando um tapa no seu rosto, porque ele é apenas um pirralho que não sabe de nada. E na mesma hora que caiu no chão, ele viu o seu reflexo na água, porque na verdade ele voltou no passado, quando ainda tinha apenas 3 anos. E aí ele contava que na sua outra vida, ele suportou os treinamentos mais cruéis que você pode imaginar, fazendo todo tipo de trabalho sujo pelas sombras. Como recompensa por isso, a família sempre presenteava com riquezas. Então, é por isso que as sombras suportavam a dor. E como um filho ilegítimo, ele estava determinado a mudar o seu destino. Ele não tinha talento, então pegou uma espada e treinou até a morte. Ele sempre foi negligenciado, mas tomou a iniciativa de lutar pela família. E para cumprir isso, ele decapitou os inimigos e destruiu cidades inteiras. E no final dos incontáveis massacres, ele conquistou a vitória pela família. Ele pensou que todos o receberiam com outros olhos por ele ser forte, mas não esperava que fosse entalhado nas costas por 100 lanças desse jeito. E foi assim que ele conheceu a verdade das sombras. O mestre que ele confiava falou que quando ele se tornou uma sombra, ele fez um juramento, onde toda a força que ele conseguisse iria para ele. E qualquer dano que o safado sofresse, ficaria com o sal, ou seja, a coisa mais injusta possível. E na mesma hora que ele ouviu isso, ele pulou com a sua espada com raiva e cortava o ombro do mestre safado. Mas como ele disse, o dano acabou se voltando contra ele. E desse jeito ele entendeu. Para que significa aquele maldito juramento? Ele teve o seu poder tirado e foi entalhado nas costas. E por isso, nessa vida, ele jurava que não iria cometer o mesmo erro. Mas nessa hora, sua barriga roncava como se ele não comesse a mais de 3 dias. Aí passava um ratinho ali do lado, e o cara me olha que nem um pescotapa falando que vai comer esse rato. Porque essa era sua comida preferida no campo de batalha. Só que nessa hora, alguém abriu a cortina e entraram chamando lixo. Porque o jovem mestre Alan queria falar com ele. Ele era levado pensando que nessa época, ele foi escolhido para se tornar uma das sombras. E como ele não lembrava de nada, deve ser nesses dias que ele foi amaldiçoado pelo juramento do mestre. Mas dessa vez, ele não vai deixar isso acontecer. No mesmo segundo, ele mordeu a mão do vagabundo. O cara tentava se mexer, chamando ele de cachorro vira-lata. E o outro estava vindo por trás com um soco forte. Mas o salgo conseguiu abaixar a cabeça, se esquivando para o lado. Ele pegou a espada do cara que estava vacilando e cortou o bracinho dele para fora na mesma hora para largar de ser besta. Por que o nosso pesco-tapa está preparado para começar a sua vingança contra a família Cooper? Depois falava que o juramento da sombra é uma magia de sangue antiga. Que o mestre só precisa pagar o preço com seu próprio sangue para transformar o alvo em sua sombra. E essa sombra seria incapaz de machucar o mestre e terá que sofrer no seu lugar. Além de que todo o crescimento que ele tiver será transferido para o mestre. Ou seja, é praticamente um contrato de escravidão. E foi esse o método cruel que deixou o império em ordem por centenas de anos. Depois um daqueles cavaleiros levava um tapa na cara. Enquanto o garoto chamava ele de lixo por ser intimidado por um cão selvagem. E esse é o Alan Cooper, o sucessor da família. O homem se desculpava com o jovem mestre. E ele saiu andando falando que o garoto ousou encostar no seu pessoal. E por isso ele sádico mandava trancar o sal Cooper em uma masmorra. Os outros membros concordaram. Enquanto veio uma voz mandando o Alan esperar. Ela dizia que ninguém cuidou dessa criança desde pequeno. Então é normal ele agir que nem um canibal desse jeito. E essa é a Hera Cooper, a matriarca da família. Ela continuou dizendo que o importante agora é a cerimônia de juramento. E mandava ele não se esquecer sobre o que eles vão realizar hoje. E aí o Alan pensava que não faz a mínima ideia do porquê essa criança ter sido escolhida como a sua sombra. Mas ele com certeza vai ser destruído no futuro. Então a mãe saia falando que vai colocar essas pessoas para fora. E em seguida mandava esvaziarem o local. Exceto o jovem mestre. E o resto era para lançar uma magia de isolamento acústico para não atrapalharem na cerimônia. Depois ele passava água no copo. E levantava falando que desde o momento em diante. Cada um deles se tornará membro do exército das sombras. E assim eles começaram a fazer o juramento. As outras crianças gritavam que em nome das sombras eles juram dedicar a sua vida à família. E aí todos tomaram um gole de uma vez daquela água. E no mesmo momento todo mundo estava desmaiado no chão. O Alan sei lá das quantas ria falando que eles são uns idiotas por beber em uma água envenenada. Pensando que era água benta. E começava a usar a magia do sangue. Quando o sangue caía um círculo abria com ele dizendo que todos eles serão seus servos eternos. E esse seria o tal juramento que eles diziam antes. O carinha pensava que consegue sentir um poder entrando no seu corpo. E lá ele rapaz. Ele continuava lá gritando chamando a sua mãe. Mas nessa hora sua perna travou e ele acabou caindo no meio do chão. Ele olhava pensando que as suas pernas não estão se mexendo. Então o cagão começou a gritar e chorar chamando a sua mamãe. Mas uma voz lá atrás falava que ele é apenas um bebê chorão atrás da sua mãe. E essa mesma pessoa dizia que não importa o quanto ele grite. Porque a mãe dele jogou um feitiço de encantamento aqui na sala para não sair som. E aí estava o nosso pescotapa com a sua espada. Ele perguntava no chão como o sal conseguiu ficar acordado. Mas ele todo sinistro falava lá. E se eu reverter o giramento? O que esse chorão faria? Nessa hora ele fincava aquela espada no chão fazendo uma explosão sair. Enquanto o Alan sentia uma dor tremenda no seu coração. Ele perguntava o que esse doido está fazendo. Mas é claro que coisa boa para eles não deve ser né rapaziada. Ele lembrava que na sua vida passada. Ele pagou com a sua vida para pegar o que era dele. Só que nessa vida ele vai apenas retornar o favor para essa maldita família. E aí o que se ouvia de fora eram gritos. Os cavaleiros falavam que o feitiço se desfez. Então a matriarca virou preocupada chamando seu filho. Depois mostrava o castelo da família de noite. E dentro do quarto alguém falava que o jovem mestre está bem. Ele só desmaiou por causa do tanto de poder que ele usou. E dizia ainda que o feitiço de som se quebrou porque um dos servos se distraiu durante o exame. A mulher virava sangue e frio mandando dar o corpo aos cachorros de quem errou. Mesmo assim o homem falava que o Alan estava meio inquieto. E ele mesmo pensava no que aconteceu. Porque ele não consegue se lembrar de absolutamente nada. Daí a mamãe veio colocando a mão na cabeça. Falando que ele não precisa se preocupar com as sombras. Já que os fortes são apenas presa dos fracos nesse trabalho. Mas nessa hora ele jogou a mão dela. E estava que nem um maníaco. Falando que ele é o único chefe da família Cooper. E aquelas criaturas devem a sua vida a ele. E aí a mamãe ria falando que é isso mesmo. E perguntava que tipo de recompensa ele queria pelo seu bom trabalho. Mas mal ela imagina no que aconteceu lá dentro. O próprio Sal estava ali pensando que eles têm uma conexão forte. Mas é uma pena que de agora em diante o Alan Cooper será a sua sombra. Ele falava que na sua vida passada quando ele lutou. Ele descobriu um índice de magia de sangue nos registros. Feliz com isso ele foi lá alegre mostrar para a família. Olha o que eu encontrei. Mas ele não esperava que ele mesmo já teria virado um dos sacrifícios da família com isso. Só que por sorte ele tinha visto o conteúdo do livro. E combinado com a sua experiência de vida. Agora ele só precisa usar um pouco de sangue como preço. Para reverter o juramento. E trocar a posição dele com a do Alan. E mesmo com isso ele ainda tem três anos e está fraco. Então agora ele vai focar e se tornar cada vez mais forte. Para assim conseguir a sua vingança completa. Depois mostrava no penhasco flamejante. O campo de testes da família Cooper. Criado por eles para selecionar as sombras mais fortes. E isso é semelhante a como o Prometeu roubou a chama para a humanidade. E voluntariamente ele se sacrificou. Suportando as bicadas da águia dias e noites. E a família Cooper também jogou um grupo de crianças de 10 anos a menos. E um penhasco flamejante. Eles ordenaram que elas caminhassem entre os espinhos. Até as águias começarem a roer as suas carnes. E nem mesmo nos seus últimos suspiros eles puderam desistir dessa batalha. Até que a primeira sombra escalou o pico e obteve a benção das águias grifem. E essa sombra recebeu um corpo que nunca será ferido por mais que seja tacado ou bicado. E aí alguém falava lá atrás que ele só tem 3 dias. E independente dos métodos usados. Esse teste só tem um objetivo. Que era alcançar o pico da montanha vivo. E esse quem está falando é o Enos Walker. O oficial de treinamento das sombras. Ele continuou dizendo para não se esquecerem. Que os desertores serão condenados a morte depois de 3 dias. E aí ele apitava desejando um grande futuro para as sombras. A garotada começou tudo a sair correndo. Enquanto ele via um moleque estranho. O cara saiu devagarzinho na limpeza assoviando. Porque estava realmente confiante. O outro lá atrás falava que esse é o Sal Cooper. O ilegítimo que irritou o jovem mestre ontem. E aí ele entendeu. Ah, aquele garoto. E ele mesmo começou a escalar a montanha. O cara ali ria falando que ele não subiu a ladeira. E está escalando a parede do penhasco com as próprias mãos. Então provavelmente ele vai cair antes mesmo de chegar no ninho. Eles zoavam chamando ele de idiota. E se vão buscar o cadáver dele agora quando cair do ninho. Mas o outro ria falando que não precisam. Já que de repente ele teve uma ideia interessante. Agora é o momento perfeito para aquele cara aparecer. As crianças olhavam para cima e perguntavam o que é essa coisa voando. Porque é uma águia gigante que estava vindo na direção deles. O Sal Cooper estava chegando lá em cima. E via um grande grifo gigante com menos crianchinha. Na medida que ele colocava as mãos lá para cima. Aquele bicho olhava para ele sedento de sangue. Então o carinha lá sacava o seu arco. Porque aquela criança irritou o jovem mestre Alan ontem. Então eles vão aproveitar essa oportunidade para eliminar ele. Tentando pegar um grifo. E aí ele apontava uma flecha para fazer o jovem mestre feliz. Só que no mesmo momento aquela flecha parece que passou foi do lado da cabeça do grifo. O Sal Cooper subiu lá em cima enquanto o bicho perguntava quem ele é. Mas na mesma hora pulava para cima falando morra morra. Só que o Sal Cooper pulou para cima do grifo. Já que depois de experienciar a sua vida anterior. Ele sabe que a única maneira de escalar rapidamente até o pico. É obter a bênção no grifo. E isso você conseguiria apenas domesticando ele. E aí que ele vinha com a sua espada por cima da cabeçona desse grifo safado. Daí ele chegou torando a cabeça do grifo por cima e já pulou para trás. Pensando que grifos são criaturas terremosas por natureza. Eles possuem uma inteligência semelhante aos humanos. Então se ele não dominar ele completamente ele nunca será domesticado. E aí ele partia para cima pensando que só pode usar esse movimento. A lâmina da sombra. O corte de terceira forma. Só que nesse mesmo momento o grifo estava lá em cima abrindo seu bocão. E soltando um mega ataque corretante flutuante no ar. O que fez o Sal cair penhasco abaixo. A sorte foi que ele conseguiu segurar com sua mão lá em cima. E aí ele subia de novo. Porque está sendo muito descuidado. Ele tem apenas três anos. Então tem que botar aqui no tranco. E com o seu físico e forças atuais. Ele vai ser jogado para longe antes mesmo de chegar perto do grifo. Mas ele acabou de ver uma oportunidade. Porque ele pode conseguir se ele chegar naquela caverna. Na mesma hora que ele estava olhando para o lado. O grifo já começou a fazer aquele ataque de novo vindo da sua boca. Ele lançava e o Sal Cooper saia correndo. Pensando que essa é uma energia de vento poderosa. Ele ia pulando de um lado para o outro. Porque a cada orbe de vento que o grifo libera. O poder vai aumentando de um para dez. E se a décima orbe do vento for liberada. Nem mesmo os cem bilhas conseguiria escapar disso. Então ele tem que dar um jeito de acabar com isso logo. Só que nessa hora ele teve uma brilhante ideia. Já que ele não consegue desviar. Ele só vai tomar o ataque de frente. Ele vai aguentar o tranco. E usar a energia do vento para impulsionar ele até a caverna. E foi isso mesmo que ele fez. E pior que o safado estava certo. Ele foi jogado lá para dentro. E agora para diminuir o consumo de energia. Ele vai ativar o juramento das sombras. Ao mesmo tempo e absorver a força daquele cara. Nessa mesma hora uma xícara voava. E o Alan Cooper carria no chão. Porque o nosso salzão aqui. Estava sugando a sua força para aumentar a sua energia. Já que esse é um dos benefícios de ter as sombras. E aí ele aproveitou a oportunidade para entrar lá para dentro da caverna. O bicho entrava também e corria voando. Enquanto gritava que ele pode ter pressa. Mas ele no final não vai conseguir fugir. Mas quando ele chegou lá na frente. Ele olhava sério perguntando o que é isso. Mas o sal Cooper estava lá frio e calculista com o filho dela na sua lâmina. Porque poucas pessoas no mundo sabem que um grifo poderoso. Nasce com as asas quebradas e incapaz de voar. O bicho gigante perguntava o que ele vai fazer com o seu filho. Mas o sal mandava ele relaxar. Porque não tem intenção de machucar. Pelo contrário ele pode cuidar das asas dele e ajudar o grifinho a voar. Mas para isso ele tem uma condição. Lá embaixo os carinha falavam. Senhor não tem mais barulho aqui não. Ah ele deve ter sido comido pelo grifo. E assim eles andavam pensando que o jovem mestre vai ficar feliz de saber isso. Só que nessa hora um tremendo poder aparecia atrás deles. Porque o sal Cooper estava apontado no grifo. E falava que talvez ele tenha que incomodar e fazer esperar até o inverno. E aí o grifo na mesma hora começou a dar patada no meio das bicas daqueles caboclo. Ele falava que fez o que prometeu. E agora ele tem que cumprir a sua parte do acordo. Então ele falava sério. Ah então me leve ao reino secreto no extremo norte da cortilheira. A terra de pedra. Nesse momento eles estavam na frente de uma porta gigante. O grifo falava que como eles combinaram. Agora ele pode pegar a espada de Perseu ou algo assim. E depois disso ele vai ajudar o grifo a obter o sangue da medusa que pode curar tudo. E isso iria curar o seu filhote. O sal Cooper sorria falando que sem problema. Mas é uma pena porque o seu objetivo não é aquela espada sagrada e nem ajudar o grifo. O que ele quer é uma coisa bem diferente. Daí eles abriram aquela porta. Porque ele quer pegar emprestado o grifo para destruir o reino secreto. Lá dentro quando eles entraram tinha uma mega cabeçona cheia de cobras querendo picar de todos os lados. E essa provavelmente deve ser a grande medusa. E na frente dela tinha outras criaturas de estátuas gigantes. O sal pensava que quando Alan tinha 12 anos na sua vida passada. A imperatriz mandou a tropa das sombras aqui para pegar a espada de Perseu para ele. E por ter a estátua da medusa no reino secreto que podia transformar qualquer coisa viva em pedra. Para ajudar o Alan a defletir os ataques dela. As sombras acabaram sofrendo grandes causalidades. E ele, o sal Cooper, foi o único que sobreviveu disso. No entanto, a espada de Perseu só aceitava talento de classe S. Portanto, ele foi incapaz de conseguir colocar as suas mãos nela. Mas o Alan, com seu talento, facilmente pegou a espada e matou a medusa roubando todos os créditos. E no final, ele se tornou o escolhido. E foi recompensado com incontáveis recursos e contatos e subordinários leais. Tudo nas costas de todas aquelas crianças que morreram para ele fazer isso. Mas nessa vida, se ele não conseguir pegar aquela espada, ele também não vai deixar que o safado do Alan pegue para ele. E aí o Grifo perguntava onde está a espada e onde ficava o sangue da medusa. E queria saber também, né, porque tem esse tanto de pedra quebrada no chão. Só que nessa hora, fez um barulhão porque a porta se fechou. O Grifo gritava perguntando se ele não estava de brincadeira com a cara dele. Mas o Sal ficava com a cara meio tremendo falando, Oh, atrás de você! Porque a medusa e as estátuas bocudas estavam correndo para cima dos dois. Na mesma hora, o Grifo usava o seu poder parecendo um grande gigante galo bombado. E começava a atacar as estátuas. O Sal corria falando que não sabe muito bem como isso aconteceu. Mas elas conseguem se reconstruir. E aos poucos, vai se tornando um só. Na mesma hora que ele caiu no chão, ele pensava que essas três estátuas não possuem os cinco órgãos. Assim como as irmãs Greia na mitologia. Elas compartilham o mesmo olho e a mesmo dente. E como elas e a medusa são filhas da divindade do mar, elas têm a capacidade de controlar a água do mar. Então elas começaram a invocar a água no meio daquela caverna toda escura. E aí não adiantava nem correr, né? Porque uma avalanche de água estava vindo para cima dos dois. Enquanto o Sal falava lá na frente que estava caçando, cadê a margita espada? O Grifo gritava para ele que se continuar assim, esse lugar vai entrar em colapso e os dois vão de vala aqui dentro. Mas ele perguntava se não teria alguma dica escrita nas runas daquela parede. Mas no fundo ele estava rindo e rindo, falando colapso e reino secreto, enterre tudo aqui dentro. Porque existe um lugar secreto para você escapar dessa caverna, que ele tinha descobrido na sua vida anterior. Mas essa quantidade de destruição ainda não é o suficiente. Então ele corria do outro lado falando, Ô Grifo, as runas dizem para remover o olho lá de cima. Elas vão parar de atacar se fizer isso. E aí o Grifo olhou sério, ah, tá bom. E partiu na mesma hora pegando aquele olho. Ele arrancou lá de dentro e as bichas na mesma hora olhavam sérias. Elas começaram a gritar, ah, Enquanto o Grifo falava que transformou em água novamente. E elas caíram lá para baixo. O Sal chegava ali falando que, sobre as runas, Elas dizem que o Perseu só descobriu a localização da medusa, Depois de roubar o olho das irmãs Greia. Então o olho seria a fraqueza delas. Aí o Grifo perguntava, e a espada e o sangue para salvar meu filho, onde é que tá? E sobre a espada, ela estava bem ali do lado. A espada de Perseu. Aquela que ele usou para decapitar a medusa, Derramando sangue vermelho e verde. E esse tal sangue vermelho pode envenenar todas as almas vivas até a morte, Enquanto o sangue verde pode curar de todas as doenças. Mas essas são apenas lendas. Pois nesse reino secreto existe outro segredo. O surgimento da espada de Perseu. E a hora do renascimento da medusa. E na mesma hora que a espada apareceu, O que apareceu também foi a carona da medusa que se tornou viva de novo. E ela estava vindo pegar os dois. E aí ela estava gigante com seus cabelos de cobra indo atrás deles. O Sal corria falando, Tudo bem né, agora deve ser a hora de eu ir embora. Porque assim que a estátua da medusa for ativada, Ela não vai parar a menos que seja decapitada com a espada de Perseu. Só que nessa hora que ele estava indo embora, Ele percebeu que uma das caudas de cobra estava vindo para cima dele. Então ele acabou tendo que desviar lá para o outro lado. E a medusa estava ali ó, fria e calculista olhando para ele. Ele não entendia o que estava acontecendo e se perguntava cadê o grifo. Só que o safado só dava de ver o rabinho, porque ele diminuiu a sua forma. E estava ali falando ó, deu para perceber que não vai ser fácil de dar com essa coisa aí. E eu também não quero morrer, se fode aí rapaz. E aí ele percebeu que deu merda. Mas por sorte ele já concluiu esse reino secreto na sua vida passada. Então ele sabe o que precisa fazer. Primeiro ele tem que pegar os escudos dos cavaleiros da távula redonda que está aqui na frente. E assim ele será capaz de usar o reflexo do escudo para diminuir os riscos de olhar diretamente no olho da medusa. E ao mesmo tempo ele também pode se proteger contra o ataque visual dela. E esse mesmo que é tipo o ataque de olho do Superman. Ele segurava aquilo com força, mas mesmo assim o negócio foi forte e jogou ele lá atrás. Porque não basta ter apenas o escudo. E a saída agora foi destruída. Então fodeu geral né. E aí ele corria pensando que com o nível dos talentos ele não consegue espunhar a espada de Perseu. Mas agora ele só vai saber se tentar né. Já que ele está em uma outra vida diferente daquela. Nessa mesma hora ele colocou a mão na espada e conseguiu a empunhar. Porque ele pode empunhar a espada de Perseu. Só que no mesmo tempo ele foi atravessado por uma cobra. Ele se perguntava por que. Enquanto aquela carona da medusa aparecia na sua frente. Ele pensava da classificação do seu talento que seria baixa. Enquanto na sua vida passada o Alan dizia que um talento de merda de Rank D apenas mancharia o seu sangue com essa espada. Depois que ele foi crucificado. Ele lembrava do Alan dizendo que ele estava meio consciente. Então ele não vai saber que tiraram o talento que ele tinha. Mas a sua mãe dizia que eles usavam uma magia de amnésia. Então ele não vai se lembrar de nada. E foi assim que ele acabou não sabendo de nada que aconteceu no seu passado. Tudo por causa daquele vagabundo do Alan Cooper. Ele tirou tudo dele e ainda o traiu no final. Só que nessa mesma hora que a medusa estava olhando seriamente para ele. Algum poder emanava do seu corpo. Nem o grifo lá embaixo sabia o que estava acontecendo. Porque esse garoto realmente está conseguindo escapar disso. Ele virava e na mesma hora a cabeça da medusa rolava para o chão. Porque ele com certeza está se transformando em um grande monstro com esse corpo. Depois enquanto ele pegava o sangue ele lembrava que na sua vida passada. Ele possuía um talento de espada que poderia ter sido rank S ou superior. Mas a matriarca usou alguma magia para tirar esse talento dele e dar para o Alan. E aí ele ria disso tudo porque as coisas estão ficando cada vez mais interessantes. E por isso esperem só a mardita família que vocês vão ter o que merece. Enquanto o grifo está ali nem sabendo o que está acontecendo. Mas seja como for ele vai aproveitar essa oportunidade para sair correndo. Enquanto esse garoto aqui está ficando meio lelé da cuca. Só que nesse momento ele gritava chamando o grifo. E perguntava se a cabeça dele era mais dura do que pedra. O grifo claro ficou ali sem entender nada. E um segundo depois os dois saíam voando de dentro daquela caverna. Enquanto ele pensava que esse pirralho estava apenas usando ele para destruir o reino secreto desde o começo. E só porque ele pode curar o seu filho ele vai deixar essa passar. Enquanto isso a medusa que estava lá embaixo dos escombros parece ter acordado. Não sei se acordou mesmo mas parece que alguma coisa está acontecendo lá dentro. Depois o grifo estava no topo da sua montanha falando o Saul Cooper. Com o seu título de grifo ele o abençoa. Para que o corpo dele nunca seja ferido não importa como ele seja atacado. E assim o seu corpo começava a se fortalecer e os seus ferimentos também estavam sendo curados. E aí ele pensava que isso era muito bom. Mas por enquanto ele vai precisar esconder o seu talento de espada rank S. Para não atrair o Zói indesejado não é? Ele entregava aquele frasco mandando dar isso ao filhote. Já que as asas dele serão curadas depois que ele passar por isso. Aí na memória o moleque já deu uma golada. E a sua rasa começou a funcionar e ele voava para o céu. O grifo ficava feliz porque o seu bebê finalmente conseguiu voar. E o Saul Cooper dizia que ele só sabe voar. Mas se não aceitar o mestre antes de atingir a maioridade. Ele vai ser apenas mais um pássaro. O próprio grifo perguntava o que ele quer dizer. Mas ele está apenas dando bons conselhos como um estranho que passou por aqui. E aí ele lembrou porque o Saul tinha razão. Se o mestre dele não tivesse alimentado diariamente com cérebros humanos. Ele não teria despertado a sua inteligência e se tornado mais forte. Mas o seu mestre já morreu há centenas de anos. Então aonde ele iria encontrar outra pessoa poderosa como ele? E aí ele olhava para o Saul Cooper na mesma hora. Ele chegou falando por favor aceite o meu filho como seu monstro de estimação. E aí ele só sorria porque o nosso peixe mordeu a isca que ele jogou. Ele virava falando que tudo bem. Ele pode aceitar ele como seu monstro. Mas ele tem que fazer um acordo com ele. E esse acordo seria porque ele quer todas as informações que ele tem sobre Black Cooper. Assim como a preciosa chave que pode abrir o lugar onde a família Cooper adora. O espírito da espada de Bleed. Depois estava de noite no castelo. E alguém gritava que o cara não conseguia encontrar a causa. O jovem mestre está desmaiando do nada e ninguém sabe o porquê. O homem se desculpava falando que o jovem mestre tem a proteção do juramento das sombras. Afinal aquelas outras sombras ajudam ele a tomar a dor. Ela mesma pensava que isso é verdade. Mas toda essa situação é muito estranha. Parece que o Alan ficou assim desde o dia da cerimônia. Então deve haver alguém por trás disso tudo. O velho vinha falando do outro assunto urgente. O Saul Cooper obteve o primeiro lugar. Como esperado na prova de competência. Só que tem uma coisinha. Acontece que o Saul Cooper usou o grifo para matar o tio e o sobrinho Walker. E até mesmo domesticou o filho do grifo para ser o monstro de estimação dele. E aí a mulher já estava agorfando o chazinho. E perguntava aonde ele está agora. E na mesma hora alguém pisava naquela sala. E era ele mesmo, o Saul Cooper. A senhora chegava sorrindo perguntando porquê dele matar os Walkers. Mas ele sorrindo mais ainda psicopatamente falava que fez isso pela sua família. Porque se um oficial daqueles foi morto por apenas uma criança de 3 anos. Ele é apenas um inútil para a família. E perguntava se a senhorita não concorda. E aí a mulher ficou sem até o que dizer para ele. E isso era a expressão que ele queria. De raiva, medo e ódio. E mesmo que ela jogue todas as cartas. Ele não ficará com medo. Então a mulher falava para o mortomo recompensar o Saul com um banho na nascente do Éden. Que serve para a recuperação do corpo. E aí ele agradecia. Mas quando a porta bateu. Ela mandava o mordomo acelerar a pesquisa. Porque o talento do Saul deve ser retirado. E por isso ela não vai deixar o pirralho escapar na próxima. Depois mostrava na nascente do Éden. O Saul andava pensando. Porque o grifo disse que antes da morte. O mestre usou alguma magia proibida. Para selar a sua alma sob a nascente do Éden. O objetivo com isso era transmitir a esgrima. Para o verdadeiro herdeiro que possuiria o talento necessário. Então depois de entrar na nascente. Ele deve nadar ao longo da corrente subterrânea. E chegar em uma caverna. Onde a chave irá guiar o seu caminho. E a única coisa que o grifo pode dizer. É que o dono dessa magia de sangue não vai ser fácil. E aí ele pensava que vai ser meio complicado. Enquanto ele andava. Uns mandos na água falavam que ele é aquele que ficou em primeiro lugar no treinamento. Só que nessa hora o cabeçudo e o dentuço. Chegaram falando que ele é apenas um filho bastardo. Aí o dentuço dizia. Oh parabéns meu amigo. Você correu muito hoje né. Quando eles chegaram. O Saul lembrou que na vida passada. Esses dois eram os puxa sacos do Alan. Para conseguir as coisas que eles queriam. Só que nessa hora o dentuço vinha querendo acertar um soco no Saul. No mesmo tempo ele segurou a mão. E veio torcendo falando que vai mostrar um pouco do seu poder. O cabeçudo tentava vir com uma faquinha. Mas ele ficou assustado. Porque sua faca acertou no estômago do seu amigo. Já que o Saul usou ele de escudo humano. O cara ainda não estava acreditando. Mas o Saul pegou o dentuço e chutou na direção dele. Fazendo os dois cair lá para o fundo da água. Porque eles vão servir de treinamento para a gente mais tarde. E aí quando o dentuço caiu no rio. A magia começou a funcionar. E talvez essa seja a coisa estranha que o Grifo falou. E por isso ele estava certo de não entrar nessa água. Então ele tem que pensar em um jeito de entrar no fundo. Sem encostar na água. Nessa hora ele ouviu alguém gritando por socorro. E na verdade um dos cavaleiros puxava a garota pelos cabelos. Porque ela não servia a chá direito. O Saul olhava aquilo e perguntava se ela é a Andreia. Daí quando o cara ia acertar um soco. Ele foi partido no meio pelo Saul. A menina no chão não entendia enquanto todos os outros corriam. Falando que vão denunciar para a família. Assassino. O Saul dava sua mão para ela perguntando se a garota estava bem. Enquanto ela pensava que seria o seu príncipe encantado. Mas isso era na perspectiva dela. Porque na dele ela estava apenas tremendo de medo. Ele se desculpava por ter assustado ela desse jeito. Mas ela agradecia e se apresentava como a Andreia. E perguntava qual que era o nome do bonitão. E esse claro é o nosso rei do Saul. O pescotapa. Ele lembrava que na sua vida passada. A Andreia curava os seus ferimentos. E era a sua melhor amiga que possuía um talento mágico impressionante. E por isso eles lutavam na linha de frente juntos. E ela também amava o nosso rei do Saul né. Ela agradecia de novo por ter sido salva. Enquanto o Saul corava pensando que ela é muito fofa. Ele até falava que salvar uma dama é o dever de um cavaleiro. Depois ele perguntava se ela conhecia uma maneira de atravessar a nascente sem encostar na água. Daí ela pergunta se ele também percebeu. Porque na nascente existe uma magia que cura ferimentos. Mas qualquer um que use ela. Depois não vai conseguir aceitar outro tipo de magia de cura. Apenas a nascente vai conseguir curar ele. E aí ele entendeu o negócio. Porque isso é um jeito de controlar as sombras. Forçando elas a implorarem pela ajuda da família. Ela continuou falando que como agradecimento. Ela vai mostrar um jeito dele entrar sem se molhar. Nessa hora ela virou usando a magia do pato. Uma magia que permite fazer as pessoas ficarem igual patos. Mas não um pato-pato. Já que os patos mergulham sem molhar as suas penas. E aí ele pensava se não poderia dar outro nome pra isso. Mas nessa hora os cavaleiros estavam chegando para pegar o assassino. E aí os dois desesperaram. Só que o sal pegou a mão dela e puxou pulando pra dentro da água. E foi nadando seguindo a correnteza subterrânea da nascente. A Andreia tentava falar pra eles saírem. Mas os dois acabaram sendo puxados pra dentro da tormenta. Depois a Andreia tentava acordar o sal no meio de uma caverna escura. Ele olhava pros lados pensando se esse seria o lugar certo. Ele falava pra ela que essa chave abre o lugar onde está o espírito da espada. O problema é que não tem uma porta aqui. Aí ela pergunta se essa porta não poderia ser invocada. Então a Andreia pegou a chave pra testar a sua ideia. Ela levantou falando chave, chave, ouça o meu chamado. Um tempo depois o poder girava sobre ela. E o sal pensou que deu ruim porque duas plantas monstros vinham pra cima deles. Ele por sorte conseguiu tirar ela a tempo. Mas na frente deles a porta apareceu. Era um portal levando para outro lugar. Ele chamava a Andreia mas ela tinha desmaiado. Então ele pegou ela no colo e carregou pro outro lado pensando que não tem escolha. Ele vai ter que deixar ela aqui descansando. E aí ele usava sua magia de invisibilidade para que ela fique coberta do perigo. Afinal uma batalha feia vai começar a partir de agora. Depois que ele pôs o pé pra fora do portal. Era um lugar cheio de corpos. E lá no topo da pilha havia um monstro magrelo todo esquisito. Ele virou com a cara feia falando que hoje ele tem um convidado. Daí falava que a nascente do Éden quando vista de longe parece apenas um lugar medicinal. Mas na verdade é um lugar onde a família Cooper joga as concubinas. E agora ele entendeu o verdadeiro destino delas. Porque todas se tornaram alimentos para o demônio da espada. Na mesma hora o monstro apareceu na sua frente. Falando que esse é um cheiro de um talento de Rank S. O sal pulava para trás na mesma hora pensando como essa coisa sabe disso. Mas o monstro perguntava se ele seria um Alan Cooper. Não parece nem um pouco mimado. E aí ele vinha pra cima doido perguntando se ele seria algum tipo de filho bastardo da família. O sal cruzava a espada com um bicho feio. E enquanto ele continuou falando que não vai dar a herança tão fácil assim. Mas ele estava confiante porque ele veio aqui apenas para matar esse monstro. O cara vinha de novo com as suas espadas de sangue. Falando que ele é tão louco como o Bled Cooper. Desse jeito eles saíram lutando por todo aquele espaço. O sal cruzava a segurar enquanto o monstro falava que ele ainda é um pirralho. Nessa hora ele ficou surpreso porque o sal estava se recuperando com a benção do grifo. O sal pensava lá no chão que o Bled gastou muito poder para selar a sua alma. E mesmo sendo difícil ainda há um fio de esperança dele conseguir. Agora uma grande cruz foi invocada atrás do monstro. Ele assustou gritando para ativar a formação restritiva de sangue. Mas o sal falava que ele está morto há tanto tempo que não sabia que o império já desenvolveu um jeito de lutar contra a magia do sangue. Porque agora ele apenas precisa pegar o coração. E aí ele vinha para cima do bicho crucificado. Só que nessa hora ele virava com a língua de fora falando que não tem medo. O sal acabou pulando para longe enquanto ele ficou rindo da sua reação. Mas agora o jogo acabou e ele vai levar essa luta a sério. Nesse momento vários espíritos de sangue apareceram. E mesmo o sal defendendo ele tinha uma força poderosa. Ele acabou tendo suas costas cortadas enquanto os espíritos não paravam de atacar. E ele tinha que se defender. Ele usava a proteção da espada sagrada no meio deles. Mas foi inútil com apenas um toque aquele monstro quebrou a sua magia. E aí ele vinha mirando no pescoço. Ele levantava o sal falando que ele é apenas um rato que vai ser comido. Lá em cima ele sentia que a sua manda e sangue estavam sendo drenados. Enquanto o monstro falava que a alma dele parece com a de uma certa concubina que ele já merendou. E aí ele vinha com a sua boca gigante para provar o filho dela. Depois disso ele lembrava da sua mãe colocando ele para dormir. Dizendo que nunca o abandonaria. Mas outro dia ele vinha correndo falando que trouxe uma flor para sua mamãe. Mas ele caia no chão enquanto ela pedia desculpas porque está indo embora. Ele chamava pela sua mãe e no final ela não voltou. As outras crianças zombavam e batiam nele falando que ele é apenas um monstro abandonado. Enquanto ele atormentava na sua cabeça gritando que ela não abandonaria ele assim. E nesse momento ele já olhava a sério passando a espada com a outra mão do bicho. Porque esse monstro que fez a sua mãe sumir. Ele se recuperou com a magia de sangue jogando o sal para longe. Mas mesmo assim o monstro sentia o ataque. Porque ele consumiu muita energia. Então ele precisava consumir mais pessoas. Nessa hora ele já foi devorando mais um. Enquanto o sal aparecia perguntando se está delicioso. E vinha com a sua espada sedenta que nem um louco. Depois de partir o bicho ele via um retrato da sua mãe o chamando. E o monstro caia de vez no chão. Mesmo assim ele ainda estava vivo pensando que precisa comer mais. Só que o nosso sádico apareceu perfurando de novo. Ele tentava propor possuir a espada dele como um espírito. Mas o sal não queria nada disso e foi explodindo o monstro de uma vez. E aí ele deixava a sua espada cair. Porque aquele poder vai ser absorvido para dentro da sua arma. Ele pensava que no final é apenas um monstro como esse. Só que num reflexo a sua mãe dizia que ele não é um monstro. E ela sempre vai estar do lado dele. Nessa hora uma voz chamava o sal. E era a Andrea passando correndo. Perguntando porque ele está todo manchado desse jeito. Ela começou a curar ele. Enquanto ele lembrou que na sua vida passada. A Andrea teve o mesmo destino das concubinas. E aí ele abraçava ela pensando que nessa vida. Não vai deixar essa tragédia acontecer de novo. Depois com o desaparecimento do espírito da espada. Os guardiões da fonte foram condenados a morte. Os servos que viram a crueldade do sal. Nunca mais mexeram com ele ou com a Andrea. E em meio a isso o sal foi acusado pela matriarca. Por ter desaparecido como espírito. Mas sem provas ela só pôde perseguir ele. Ela tentou de tudo com venenos medicamentos. Mas ele sempre resistia no final. Depois disso quatro anos se passaram. E estamos no campo de treinamento. O Alan derrotava mais um falando que esse iria morrer com a sua habilidade tão fraca. Nessa hora dois homens estavam acima falando sobre ele. O duque Isaac de cabelo vermelho. E o duque da família um Leon Cooper. Mas eles olhavam para o outro lado. Onde quatro cavaleiros vinham para cima do sal. Ele só levantou usando a espada das sombras. E sem sair do lugar cortou todos que tentavam atacar. O duque lá de cima percebeu que esse doido se moveu nove vezes. E por isso ele estava em um nível muito acima da sua idade. O guardião da espada de prata. O Alan pensava que esse bastardo ousou roubar os seus holofotes. E por isso ele chegando falando. Oh você vai lutar comigo agora. O sal aceitou de boa. Já que era uma oportunidade para ver as habilidades desse fracote. Enquanto ele mesmo que queria matar o sal. E fingir que foi um acidente. E aí todos estavam animados. Porque agora teria a luta entre os dois gênios da família. O Alan partia para cima pensando que a vitória já era dele. Mas o outro abria a boca de solo. Perguntando se a mamãe não estava alimentando ele direito. E aí ele descruzava as espadas. Enquanto o Alan corria. Porque isso seria impossível. Já que ele é o herdeiro da família. Mas o sal falava que o poder dele era tão fraco. Que seria óbvio que ele não tem um talento rank S com espadas. Nessa hora o sal vinha para cima. Dizendo que todos vão ver o real poder dele agora. E assim foi uma espadada no meio do olho do mimado safado. Os cavaleiros vinham correndo enquanto ele gritava de dor. O Duque Isaac falava que era óbvio a diferença de habilidades. E o outro mandando ele não ser tão desrespeitoso assim. Ele pedia desculpas. Já que o jovem Alan iria casar com a sua irmã mais nova. E aí eles começaram a brigar por causa desse margito casamento. Mas ele saia falando para o doido não esquecer da operação conjunta das famílias daqui a 10 dias. Ele mesmo ficou ali chamando o Alan de lixo. E depois a empregada dizia que aquela e o outro era o Sal Cooper. Filho de uma das amantes que ele já teve. E aí ele entendia da onde vinha aquele talento com as espadas. E mandou chamar o garoto para a sala de estudos. Quando ele chegou o cara olhava bem. Enquanto o Sal perguntava qual as ordens do mestre. Ele pensava que não podia sentir o talento do garoto. Então ele intencionalmente está tentando esconder. Mas no fim é apenas um garoto fácil de se ler. Ele dizia que em 10 dias o Sal irá liderar a equipe de sombras. Para a cidade cristal junto com a família Isaac. Para recuperar o ovo de dragão. Então ele entregava a espada que pode ativar o portal de teletransporte. Mas ele pensava que para pegar o ovo ele teria que irritar bastante o dragão. Então ele com certeza não tem boas intenções com essa missão. E mesmo assim ele aceitou falando que tem um pedido a fazer. Que nem o cara acreditou que ele estava falando isso. Só que no outro dia ele, seu grifo, a Andrea e as sombras estavam partindo. A Andrea falava que ela veio servir. Então não seria apropriado ela ir em cima do grifo. Mas ele apenas perguntava para os outros se estava tudo bem. E todo mundo com medo respondeu. Oh claro senhor, está tudo certo. E depois eles chegaram em uma construção. Alguns perguntavam se essa seria a cidade. Enquanto alguém estava falando que a família Cooper não tem o mínimo de conhecimento. E essa é a Gloria Isaac, a irmã do chefe e noiva do Alan. Ela vinha se apresentando para o sal apertando as mãos. Mas ele apenas ignorou. E falava para a Andrea ficar com o grifo que ele voltava já já. A mulher continuou atrás dele tentando conversar. Mas ele só virou falando que se eles não ativarem o portal até o pôr do sol. A viagem vai ter sido em vão. E aí ele pensava que ainda encontrou essa mulher problemática. Uma que sempre corria atrás dele querendo treinar. Mas agora ele vai apenas rezar para tudo dar certo. Porque aqui em cima é o altar da formação. E com as duas espadas o portal da cidade foi aberto. Nessa hora um dos homens lá atrás falava que vai matar os Coopers. E levar o ovo apenas para a família Isaac. Porque assim ele vai ganhar uma grande recompensa. O sal mandava todos ecoarem rápido. Mas aconteceu uma explosão. Porque um sentinela da luz, aquele que protege a cidade. Apareceu enquanto os soldados estavam com medo. A Gloria partia para cima com seus espinhos cortantes. Depois ela veio brigando com um burrão ali que tentou atacar os aliados. Mas agora estava vindo dois sentinelas por trás dela. Nessa hora o sal passou cortando todos. Mesmo ainda tendo quatro na sua cola. Ele levantava a espada mandando todas as sombras entrarem em formação. Nessa hora todos colocaram a espada no chão. E um poder negro começou a cercar as sentinelas. Porque o poder da sombra sempre irá vencer. Ele corria cortando os ataques. Enquanto os cavaleiros falavam que os sentinelas foram derrotados. E diziam que aquele garrota era um gênio. A própria Gloria ficava curadinha só de ver esse poder. Depois ele estava feliz porque conseguiu absorver o poder dos cristais. E assim ele subiu para o ranking de mestre da espada de ouro. E o próximo passo seria colocar esse cristal lá dentro. Quando ele fez isso um terremoto começou. E o altar onde eles estavam descia lá para baixo. Ou seja, a passagem para a toca do dragão está se abrindo. Lá embaixo era um lugar escuro cheio de ovos escamosos. Os caras olhavam impressionados. Porque não achavam que teriam tantos ovos de dragão aqui dentro. Mas assim eles estão apenas chamando a atenção do dragão. Que meio segundo depois apareceu rugindo lá de cima. A Gloria e o sal estavam puxando suas espadas para começar a luta. Enquanto o trabalho dos outros era pegar todos os ovos de dragão e subir. Só que nessa hora uma das sombras subiu sozinho com um ovo e apertou o botão. Porque o chefe da família disse que apenas eles devem ficar com o ovo. E quanto ao sal que queime lá embaixo. Os outros xingavam ele. Enquanto a Gloria falava que ele apenas abandonou todos. Mas o sal ia para cima porque já esperava isso. E aí ele cortava confiante de que não vai morrer em um lugar como esse. O dragão rugia atrás dele jogando o sal do outro lado do campo. A Gloria tentava chegar nele. Mas o dragão soltava sua baforada. Ela na frente defendia com uma espada com o brilho da lua. O sal levantava pedindo a ajuda dela para atrasar o dragão. Porque ele vai mirar no coração. E aí ele pedia por favor. Porque ela é a única que pode fazer isso. Um segundo depois ela ia para frente pensando que também é talentosa. Ela cortava desviando do ataque e mandava o salvinho por cima. Mas ele estava parado lá atrás. Ela desviava pensando se ele caiu com muita força. Então ela começou a girar com a dança da espada da destruição. E com esse ataque ela acertou vários pontos do grande dragão. Ele parecia ter caído no chão. Daí os bobos ficaram chutando falando que ele era um idiota. Enquanto ela pensava que o seu poder derrotou o dragão. Mas nessa hora ele levantou rugindo forte. A Gloria não entendia como isso era possível. Só que o sal puxava a espada de Perseu. Porque ele vai mostrar todo o seu poder com um corte da sombra de sangue subindo naquele lagarto. Ele condensava o seu poder. Enquanto os mandos lá atrás não entendia. Ele transformou o sangue do dragão em seu clone. E isso era uma magia proibida que o império permite apenas para o líder da família Cooper usar. A Gloria entendeu que ele só jogou ela de isca para cortar o dragão. Mas ele estava indo para cima confiante. Porque nessa vida ele não vai ficar sentado esperando a sua morte. E desse jeito um grande ataque veio cortando a cabeça do dragão de uma vez. O povo corria para ver como ele estava. Mas o cara apontava a espada mandando eles não chegarem perto. E aí ele apertava o seu rosto agonizando. Porque aquele maldito espírito estava doido na sua mente. Falando que ele não sairia ileso depois de fazer isso. E por isso ele vai ficar como ele comer a carne todo dia para manter a sua força. E aí ele apontava o dedo porque aquela mulher será a sua primeira presa. Ele tentava resistir. Mas pulava em cima da Gloria. Enquanto o Zé Ruela corria. Nessa hora alguém mandava ele parar e a André apareceu na frente usando a sua magia. Ele conseguiu cair direto no chão. Mas a André vinha na sua direção tentando puxar ele que estava afundando cada vez mais. Depois de um tempo ele finalmente acordou. E eles estavam do lado de fora. A André dizia que usou purificação e por isso ele não vai ser demonizado de novo. Ela começou a carregar alguma coisa falando que esse é o único ovo de dragão que restou no final. Aquele cara fujão foi pego pelos outros. Ela não contou para a família Isaac sobre o ovo. E aquela glória já tinha ido embora. Então a missão dele pode ser completa. Mas a continuação desse brabo pescotapa vai ficando para uma próxima parte. Então se vocês vão querer não esquece de deixar o like e comentar aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. Então é assim que vamos ficando com aquele que foi traído pela sua própria família. Mas voltou no modo pescotapa para se vingar de tudo sem dó. Então é assim que vamos ficando com aquele que foi traído pela sua família.